Elvis era meu amigo íntimo. Quando eu tinha 15 anos e vi Elvis na TV, queria ser Elvis. Outras crianças da vizinhança ouviam Ray Charles e James Brown, mas eu ouvia Elvis. Eu o admirava muito e decidi que se eu fosse ser famoso, faria exatamente como ele. Ele é uma das razões pelas quais eu queria entreter as pessoas e ser amado por elas e fazer as meninas me admirarem tanto. Eu tinha 14 anos quando eu ouvi Elvis dizer que compraria um carro e uma casa para sua mãe quando ficasse rico. Isso me fez querer fazer a mesma coisa. Eu disse, quando eu ficar rico e famoso vou comprar um carro para minha mãe e depois uma casa. Depois da minha primeira luta profissional, comprei um Cadillac rosa para minha mãe. E depois da minha segunda luta, comprei uma casa para meus pais, assim como Elvis. Nós, negros, somos meio engraçados com música. Não vamos seguir alguém a menos que ele tenha alma. Little Richard, Chuck Berry, Michael Jackson. Mas o único garoto branco que tinha alma, que cantava tão bem quanto qualquer um deles, era Elvis. Ele tinha habilidade para cantar, ele tinha tudo. Ele era bonito, eu sei. E quando se trata de boxe, ninguém tem a classe, o estilo, a inteligência, a velocidade e a beleza de Ali. E quando se trata de cantar, ninguém tinha tudo como Elvis. Vou dizer ao mundo, Elvis foi o melhor de todos os tempos. Elvis era meu amigo íntimo. Ele veio ao meu campo de treinamento em Deer Lake cerca de dois anos antes de morrer. Esse é um relato de Mohamed Ali, do Running with the Champ.